Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Nós estamos bem também, graças a Deus, né? Tá bom? Estamos indo aqui fazer uma missão, buscar os netos, para almoçar em casa e a filha também. Vamos juntos, gente! Aí a gente vai mostrando o caminho aqui e conversando com vocês, tá certo? Bom dia pessoal! Oi gente, bom dia! Quanto tempo! Até parece que a gente está viajando, né? Parece que a gente está viajando! Não, a gente está em Ribeirão Preto! Estamos ainda paradinhos! Mas com saudade de viajar, né, Bonita? Com saudade de viajar muito! Nem que foi uma viagem pequena, mas estamos com saudade de viajar! É! Pois é, gente! Mas é assim mesmo, né? Faz parte da rotina! É! Tem hora que está na estrada, tem hora que está em casa, né? A gente, quando não sai, passeia, né? Quando não sai para viajar, dá uma passeadinha! É! Uma passeadinha! É! E mesmo que não seja exatamente um passeio, seja um compromisso, mas a gente vai em ritmo de passeio... Ai, 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 ai! Tem que ser, né? É isso aí, né? É, é isso aí! Um pouquinho de Ribeirão Preto, o nosso olhar aqui... Agora são 20h para as 11h da manhã, né? É! O frio do dia já foi embora... É, muito sol, muito sol, muito sol! A previsão é que a noite vai esfriar, mas até de agora, até 6h da tarde, 7h, a temperatura é gostosa, assim, é boa! Muita poeira também, gente, por aqui! Muita poeira! Sem chuva, né? E rodeado de cana! É, é! Muita poeira, né? Esse é o período do ano onde fica o ar muito seco aqui no Ribeiro, né? É que todo mundo fica aí com as gripe, com as rinite, com os ites, né? Desse tempo! Aí a gente fica com saudade do clima do Nordeste! Pois é, se bem que o Nordeste agora... É, o Nordeste está com muita chuva, né? Está com muita chuva, né, gente? Vocês estão assistindo? Estão pegando lá? Olha, nós saímos de lá na hora certa, viu? Bom, quer dizer, fomos viajar no tempo certo, no mês certo... E saímos no momento certo! Saímos no momento certo, porque depois que nós saímos, a chuva não deu treco por aqueles cantos lá, gente! Meu Deus! A gente tem assistido aí algumas reportagens sobre Paraíba, Alagoas, né, mãe? Paraíba, Rio Grande do Norte... Rio Grande do Norte... Pernambuco, Alagoas... Alagoas, é... Muita enchente mesmo, muita gente desabrigada... E mesmo em Recife, Caruaru... Amigos que moram lá, aparentes, estão dizendo que o negócio está... Continua-se muita chuva, muita chuva! Esse ano choveu muito lá, né? É, esse ano foi atípico, viu? Esse ano, porque geralmente... Essa época já começa a ficar seco, né? Tem as chuvas do período, né? Mas, em relação a esse ano... O negócio ficou brabo! Mas, a gente só fica com pena de quem morre, né, gente? Porque os desabrigados, mais pra frente, se ajeitam de novo, né? Se não perdeu ninguém da família e tudo, se ajeitam de novo... Mas, tudo é pra quem perdeu... Além de perder tudo, perde família também, né, bem? É... Aí é que é mais triste, né? Aí é complicado, né? É complicadinho, né? Mas, que Deus abençoe que todos lá se... Seque logo a terra, né? Cesse muito... Essa chuva... Não cesse de tudo, mas... A quantidade que tá a mais, né? E que todo mundo volte a viver uma vida... Normal, né? O normal do dia a dia, né, bem? Exatamente. Mas, o Nordeste... A gente acabou de chegar do Nordeste... Mas, o Nordeste tem um imã, viu? Tem imã. A gente passa um mês depois que volta pro Nordeste... Já tá querendo ir de novo. Já tá aqui. É porque não tem dinheiro. Pois é. Se não... É... Um imã pra... Pra viagem, viu? É por causa de tudo. Por causa das pessoas. Por causa do clima. Da paisagem. É tudo muito... Da família, né? É, da família. É tudo muito alegre. Muito... Muito bom, né? Tudo muito bom. De verdade. E dificilmente alguém vai passear no Nordeste pra não gostar, viu? É. Mesmo os que não são de lá, né? É. Mesmo as pessoas que vão pro turismo, né? Sai de férias e pegam pacote de turismo. Ou vai mesmo de carro próprio, né? Acaba se encantando com as belezas do Nordeste, né? É. O Brasil todo é bonito, né? É. E tá calma nessa hora aqui. É um fazendo manobra, o outro entrando aqui. E aí tem que... Deu certo. Com calma, dá tudo certo. Muito bom. Muito bom. E aí, como eu tinha falado no vídeo passado aí, a gente tá organizando as finanças e tem uma manutenção pra fazer na Meriva, né? E tem a troca de pneus. É. Duas coisas assim... Que pesa bastante, né? E vai pegar um gasto, né? E a gente tá se organizando pra bancar essa despesa aí. E logo, logo vai ter uma outra viagem aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente tá se planejando pra isso, né? É. Vai ser legal também, gente. É, vai ser bom, né? Tá bonito, bonito. Deus quiser, né? Deus... Deus dê condições, sabedoria, né? Pra fazer as coisas tudo direitinho, né? Pra não passar perrengue. Né? É, não é assim... Até parece que a gente tá fazendo extravagância viajando. Mas não é. É tudo muito bem planejado. É... De uma forma que dá pra gente fazer sem... Sem... Ficar no sufoco, né? É, isso. É, porque não... Pra fazer as coisas assim, de qualquer jeito, pra ficar no sufoco, não dá não, né? Né? É meio... Aí tem que fazer as coisas já planejadinho, né? Direitinho. Que aí é só alegria. Já que a gente gosta de viajar, né? Pra nós é até uma necessidade até, parece, viu? A gente... Se falar que a gente não vai viajar, a gente fica meio triste. É. É verdade. E aí acaba se tornando uma necessidade, né? E... Aí a gente... Já... A nossa... Nossa despesa tem que incluir uma viagenzinha de vez em quando. É. E no intervalo entre uma viagem e outra, é pra organizar a poeira da viagem anterior. Pois é. Mas esse ano, graças a Deus, nós já... Graças a Deus, né? Andamos em bastante lugarzinho, coisa que a gente não fazia. Conheceram tanta gente boa por aí, né? Né? Tantas lembranças boas, graças a Deus. É que esse método aqui de viajar, dormindo no carro, né? Fazendo a comida e tudo, trouxe um novo... Como eu posso dizer? Nova possibilidade. Nova possibilidade de sair, né? Porque a gente saía realmente uma vez por ano. É. Assim, viagem só pro Nordeste. Tava vendo a... Uma viagem que a gente fez, a primeira viagem. Que a gente fez pro litoral, pra São Sebastião. São Sebastião. Pra São Sebastião, Ilha Bela, Campos do Jordão. E eu tava vendo o histórico da viagem, né? O resumo. A gente gastou... Entre pedágio e combustível, novecentos e poucos reais. Nessa viagem. Sim. E de comida... Nós gastamos cento e vinte e conto de comida só. Pois é. Então, foi novecentos e poucos reais. Imagina fazendo... Cento e poucos reais de comida. Ou seja, é o gasto maior, é de combustível e pedágio, né? Imagina fazendo essa mesma viagem pagando, né, gente? Dormindo em pousada, hotel, pagando restaurante. Ia ficar bem mais caro. Bem mais caro. Eu tenho vontade da gente fazer uma viagem pro Nordeste. Assim, andando um pouquinho por dia, né? É. Andando uma quilometragem baixa por dia. Duzentos quilômetros, cento e cinquenta, cem quilômetros por dia. E demorar um mês pra chegar no Nordeste. Pelo litoral, né? Eita! Vai ser bom, hein? Porque tem uma vantagem de demorar na viagem que o financeiro chega o momento de receber depois, né? É. Durante a viagem, né? É. E também andando pouco por dia, você gasta pouco por dia. Então, a vantagem de andar pouca quilometragem por dia é que a gente acaba gastando menos por dia e isso reflete o tamanho do gasto por mês, né? Por mês, é. Então, uma viagem daqui pro Nordeste, bem devagar, bem devagarinho mesmo. Demorar uns trinta dias pra chegar no Nordeste. Aí, esse é o objetivo de fazer um guia. É um sonho. É um sonho, gente. É um sonho. Uma viagem pra ir e voltar uns três meses. Meu Deus. Meu Deus. Oh, meu coração, meu Deus. Eu vou ficar com saudade. Aí, o coração tem que fazer um acordo com os netos. Ai, gente, já pensou? Não sei não, viu, gente? Ele tá falando, mas eu não sei não, tá? Fazer um acordo, falar assim, vamos fazer vídeo. É muito tempo longe deles. Chamada de vídeo, ligação todo dia, toda hora. É. Mandar berrinho pelo celular. Ai, não sei não. Não sei não, viu? Isso aí... Não sei não. Essa aí eu não sei não. Essa aí... Só Deus ainda pra colocar na minha cabeça isso. A viagem, ele deve ser, né? Pensa bem. Muito legal. Mas... Ai, gente, eu fico pensando, sabe? Nesse pessoal que faz motorhome, né? Que sai pra viajar, fica meses fora. Aí eu fico pensando, meu Deus, e a família? Geralmente é casal que não tem filhos. Ou se tem, né? Que nem a gente, que já... Já somos da terceira idade. Já tem os filhos criados e tudo, né? Mas e os netos? Pensa nos netos, gente. Eu não... Ah... Eu fico uma semana sem ver ele. Já fico... Assim... Assim, né? Com aquela vontade de ver. Imagina três meses fora. Ui! Não, ainda não processou isso na minha cabeça, ainda não. Mas, né? Pois é. Se a gente foi... Uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Em fazer. E nós fizemos. Ir de moto. Ir Beirão Preta João Pessoa. Ir e voltar. De moto. É. Andar seis mil quilômetros. Que eu nunca... Me passou nem pela cabeça. Um trem desse. E nós fizemos, né? Foi uma vitória, nós fizemos tudo, né? Mas nós ficamos só um mês fora. Um mês. Mas, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, gente. Né? Vamos... Vamos, né? Nos preparar. Vamos ver. Quem sabe, né? Dá certo. A saudade dos netos é tão grande que nós estamos indo buscar os netos. Pois é. Agora, nesse momento, esse caminho todo que vocês estão vendo aqui... Para almoçar com a gente. É que quando não tem viagem, fica meio assim, né? Mas a gente coloca aí o nosso dia a dia, né? Tá falando pra vocês como é que é as coisas. Porque não dá pra ficar viajando direto. Era bom, né? Mas... Mas estamos sempre aí alimentando o canal com algum vídeo. Para vocês saberem como é que estão as coisas. Tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.